Saudações, eu sou o professor Cid Lopes e hoje convido você para um breve percurso reflexivo sobre o que são as sociabilidades. De entrada, a sociabilidade, o que eu quero dizer por isto é justamente quando pessoas se reúnem não motivadas por um mero flanar ou para alguma atividade desportiva, as mais diversas. Pensando em atividades desportivas, os clubes de lazer ou amigos que se reúnem para fazer caminhada de automóveis, motocicleta. A sociabilidade é também uma reunião, mas ela tem algumas diferenças e no geral são sociabilidades que se reúnem em torno de ideias e ideais e isto constrói uma diferença justamente para as demais aglomerações de pessoas. Uma das primeiras experiências que me motivou a falar desse tema, ou uma experiência, diria, muito importante, tem origem neste livro, Cerveja e Filosofia, na qual o autor justamente fala de que a produção do conhecimento no contexto da Inglaterra, que é o contexto do autor, A produção do conhecimento se dá em pequenos grupos de pessoas que se reúnem de modo fraternal, mesmo hoje isso está acontecendo dentro de universidades, seja privadas ou universidades públicas, daquele contexto da Inglaterra. É claro que eu tomei o material, a reflexão desse livro como um primeiro passo para, então, fazermos um retorno àquilo que seria a história das universidades como nós conhecemos em nossos dias. Esta universidade dos nossos dias, ela tem uma origem, curiosamente e justamente, nos mosteiros da idade média. Os mosteiros não são propriamente da idade média, eles pertencem à cultura europeia e ocidental, já podemos dizer até mesmo antes do que chamamos de idade média. E dentro dos mosteiros, nós temos algumas características, que é a convivência numa comunidade, uma comunidade que se reúne diariamente, que convive muito próximo e que providenciam a sua subsistência material. Então, no mosteiro, várias atividades ligadas à própria necessidade de alimento e também a necessidades espirituais, contemporaneamente poderíamos até dizer existenciais. E é destes mosteiros é que nós vamos assistir à existência do surgimento da universidade. São muitos anos de histórias, de histórias que, obviamente, estou aqui sintetizando. Desse mosteiro do período medieval, nós temos um momento de transição, pelo menos mais dois, mas mais um que é muito importante para nós compreendermos em que sentido eu estou tratando aqui, estou construindo uma reflexão que vai nos levar ao tema da sociabilidade em nossos dias e como eu abordo este fenômeno social em nossos dias e a importância dele e a importância do resgate desta atividade cultural humana. Por volta, sempre datas para a gente ter assim, né, como referência, por volta de 1440, 1450, eu honestamente não lembrei da data especificamente, mas essa é a referência. Surge na cidade de Firenze, na Itália, um espaço chamado Academia de Platão, a de Firenze, como se chama hoje. Foi um espaço que foi financiado por um membro da família Médici e ficou a cargo, a responsabilidade de um burocrata que trabalhava, ligado aos negócios dessa família, mas que tinha interesse, obviamente, e habilidades para fazer a gestão de um espaço que traduzisse obras de Platão. E esse indivíduo se chama Marcílio Fitino. Portanto, Fitino foi responsável, sobretudo ali no contexto, próximo à queda de Istambul e de um trânsito cultural daqueles intelectuais que viviam na época Constantinopla, que depois passou a se chamar Istambul. havia ali um fluxo de inteligência, bibliotecas, livros, de Istambul, na iminência de ser capturada pelo Império Otomano, como sucedeu e, de fato, assim aconteceu. Então, Marcílio Fitino foi traduzindo algumas obras de Platão que não eram conhecidas no seu tempo. É curioso que, neste mesmo período, surge uma figura muito emblemática para a história das ciências, que foi o tal do Hermes, Trismegisto. Ele surge nesse contexto, ele aparece na literatura ocidental justamente nesse contexto. Mas o foco é, então, um espaço dedicado à produção e tradução de conhecimento que chamaríamos de humanidades. Um outro passo muito importante depois deste, mas já aí com, estou falando de 1450, 1550, 100, já quase 150, 450, 150, quase 200 anos depois, precisamente mais de 200 anos, 200 e pouco, surgem mais duas outras instituições muito importantes, muito fundamentais. Ainda que, nesse meio, tivemos outras experiências, eu que selecionei duas que ainda persistem, mais coincidas aos nossos olhos. Existiram entre esta escola que Marcílio Fitino constrói e a Royal Society e a Académie de Sciences na França, sendo a Royal Society na Inglaterra e a Académie de Sciences na França. Existiram outras experiências, mas aqui, para ser resumido, ficamos nessa. Nós, então, temos formulado essas duas instituições do conhecimento. Para nós, hoje, é algo totalmente normal a partilha de conhecimento. Nós não temos noção de que, durante um período, e um período muito mais extenso do que a gente possa imaginar, o trânsito de conhecimento tinha dois problemas. uma limitação material para ser transitado e também um cuidado dos governos em saber que conhecimento é este e, de certa maneira, não permitir que esses conhecimentos se desenvolvam, porque o conhecimento, como diz um filósofo desse período aqui de 1600, Francis Bacon, o conhecer é poder. Esse dístico, essa frase, ela ainda é válida nos nossos dias e, naquele período, muito mais. Então, você tinha censuras que, obviamente, vinham da instituição majoritária, naquele momento, que governava e controlava essas questões, que era a igreja católica. Lembrando que aquela instituição não é a mesma de hoje em termos de ajeitamento e desenvolvimento, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. São instituições que foram fazendo suas autocríticas, foram revendo as suas posturas. Mas o conhecimento tinha esse problema de não poder ser contado. Então, as sociedades funcionavam como um lugar apropriado para você cultivar, para você poder partilhar livremente com as pessoas as ideias, as discussões e etc. Essas sociedades também funcionavam como modelos ou como espaços que congregavam os aristocratas, que tinham posses e recursos, e os intelectuais de ciências de base. As ciências irão ganhar financiamento público, isso é um fenômeno muito recente, é um fenômeno que nós podemos pensar na segunda metade de 1800 e que ganhou proporções gigantescas, especificamente no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Até então, também não era tão massificado. Então, essas sociedades funcionavam assim. Em geral, o nobre fazia uma doação e essa doação era disposta a manter intelectuais, estruturas e tal. Nós podemos ver na origem da Sorbonne, em Paris, ser esta, o Colégio de France, que é um centro dedicado à cultura e etc. Também tem essa característica. E, pois bem, então, essas duas instituições serviam como esse espaço de financiamento, de experimentação. Blaise Pascal, o próprio Francis Bacon, todos terão, digamos, nesses espaços as suas experiências. Isaac Newton, todos irão participar disso. Só que a gente fala mais das sociedades no sentido de... Nós falamos mais das sociedades ligadas às ciências. A Royal Society, a Academia da Science, elas existem ainda hoje. E existem várias outras, apenas destaquei essas duas. Mas, a partir do 1700, sobretudo, nós temos um outro fenômeno muito interessante. É que não só para discutir as ciências, é que se fazia grupos. Passou-se a fazer grupos para outras coisas. Temos aí um fenômeno importante, já no 1700, que é a imprensa e a facilidade de fazer impressões e, portanto, difundir ideias. hoje, que vivemos no mundo da informática, é importante a gente observar esse período porque a divulgação ampla, a novidade de poder fazer a impressão do livro, também interferiu profundamente na constituição dessas ideias e na propagação do iluminismo como movimento que valorizava a razão em detrimento de um certo achismo, de um certo medo generalizado, medo por não conhecer e esse medo por não conhecer produzindo fantasmas que oprimiam as próprias pessoas. Vamos ter aí um texto de Immanuel Kant que, agora, eu preciso rever a data. Até pouco tempo eu falava algo em torno de 1720, mas é um pouco para frente o texto, o que é esclarecimento. Vamos pôr aí algo em 1740, alguma coisa assim, em 750. No qual o autor, esse filósofo renomado Immanuel Kant, muito apreciado na área do direito, sobretudo, além da filosofia, discorre amplamente sobre o que seria esse esclarecimento, quer dizer, um valor da razão. Pois bem, mas em termos mais amplos social, se na França o iluminismo foi um grande movimento de valorização da razão, de que a razão pode, sim, beneficiar a nós como pessoas, para nós isso é óbvio hoje, mas naquele contexto não era. E aí surge uma aristocracia que era ligada ao iluminismo, de Derrô, D'Alembert, e aí um pouco para frente, Toqueville, que era um aristocrata francês, mas que apreciou muito a democracia liberal norte-americana, e poderíamos fazer aqui um conjunto de nomes com um período histórico um pouco mais amplo, não sendo muito de um tempo só. Pensei um pouco antes, por exemplo, Montesquieu, um aristocrata, depois Voltaire, outro aristocrata. Então, o movimento iluminista teve essas grandes figuras, com pensamentos diferentes, mas que encabeçaram a valorização da razão. Esse é o grande iluminismo que uma pesquisadora da Unicamp muito bem diz. Mas você tinha o pequeno iluminismo, o iluminismo popular, e é aí que surgiram várias associações para discutir conhecimentos diversos. Pulamos para o século seguinte, 1800, e esse século, nós temos ainda uma adição muito louca, muito curiosa na cultura francesa. Napoleão, após as idas e vindas da Revolução, no fim do 1700, Napoleão chega ao poder, vira o Napoleão, todos mais ou menos temos notícia, e Napoleão, numa das suas incursões, vai para o Egito e volta do Egito. Não é objeto aqui dessa reflexão, desta ida e volta dele, como é que foi. Em resumo, ele perdeu tudo que tinha lá, mas voltou cá e contou outra história. Mas Napoleão consegue reavivar no contexto da França aquele encanto que, com frequência, a Europa tem com o Oriente. Poderíamos falar no Renascimento Italiano, um desses encantamentos, mas sempre houve esse intercâmbio que, às vezes, criava uma vaga na direção do Oriente. E aí surgem no contexto da França, com a imprensa, portanto, a produção de romances, literários, ficcionais, surgem muitas associações culturais que se dispõem a discutir e debater em temas mais perigosos do que as discussões feitas por Isaac Newton, Copérnico, lá mais atrás, que são as discussões políticas. Hoje em dia, nós vivemos muito felizes em estados liberais e, com frequência, a gente esquece o que é um estado liberal e estamos muito acostumados com a ideia de estado liberal, sem a gente até mesmo perceber. E, naquele contexto, as monarquias absolutistas estavam ali muito fortes ainda. Então, você não podia discutir esses assuntos em público sobre pena de ser morto, preso ou qualquer perseguição. então, se cria uma experiência, tanto nas academias maiores quanto nos pequenos grupos, que o conhecimento precisa ser guardado. Isso é muito importante porque não é a nossa realidade hoje. Nós temos uma realidade hoje de tornar público o máximo possível. Na universidade, por exemplo, nós temos toda uma técnica que foi uma grande evolução que é a interação com outros textos. Ser sempre honesto e falar olha, esse pensamento até aqui é deste autor. Eu, daqui pra frente, quero fazer isso. Pra nós, nos dias de hoje, acadêmicos, é um orgulho fazer isso. Interagir e não só é um orgulho, mas é assim que funciona a academia hoje. A academia hoje não funciona escondendo as suas interações. Aliás, quando a gente faz isto e sob o olhar do especialista, o especialista sabe de onde você está tirando aqueles raciocínios. você passa então a ser alguém que tem uma má fama, você passa a ter um descrédito na comunidade científica, na comunidade filosófica, que é o meu caso. Então, a interação em nossos dias foi uma conquista extraordinária, extremamente importante, porque é da interação que nós avançamos no conhecimento. Quanto mais eu puder interagir, melhor, e não o contrário. mas voltando ao 1800 ainda, é natural a gente entender que as pessoas tinham medo, porque era uma questão real ter medo, ser perseguida pelo que ela pensa, ou pelo que aquele que tem poder acha que você está pensando. Então, surgem muitas sociedades que se tentam ser cuidadosas com o que elas falam. dentre essas sociedades, ainda no 1700, 1720 como referência, surge um desses grupos que permanece em termos de história. E é muito presente entre nós brasileiros e em Portugal e alguns países de fala portuguesa, não todos. Em alguns não tem esta sociabilidade. Pois bem, a maçonaria surge e ela capitania discussões filosóficas, que naquele momento eram exatamente os debates do que é o Estado, quais são os modelos de Estado. Devemos lembrar que a Revolução Francesa é a marca do chamado Estado Moderno do ponto de vista político. Houve a Revolução, depois houve Napoleão que voltou, mas é a referência para a ideia de Estado Moderno, chamado Estado Burgues, Estado Liberal. Houve aí, na sequência, a Revolução Industrial na Inglaterra. Alguns já fazem referência das revoltas gloriosas lá no 1600, entre Holanda e depois Inglaterra, como já um passo importante na modificação, na criação na criação daquilo que se chamou depois de monarquia parlamentarista. Mas estava fervendo a formatação do que nós chamaríamos de Estado Moderno e que hoje nós gostamos muito, nós vivenciamos essa ideia, gostamos muito dela, da liberdade, etc. E era natural, então, que esse assunto também fosse objeto das conversas das pessoas. E, nesse 1800, esse era o grande debate. É claro que, nesse meio do debate político, a maçonaria teve esse tipo de debate. A maçonaria na Europa, ela tem ainda hoje esse caráter discreto que marca a estruturação dessa instituição. espaços muito discretos, utilizando com frequência o porão de tabernas, de bares, onde você ia para comer, jantar, e se descia para um porão. E, nesse porão, tinha mais dois, três níveis. Para quem já frequentou a Europa conhece bem essa realidade, Paris, por exemplo, é muito comum você ter o porão, um, dois, e ainda ter túneis que entram nas redes de túneis que existem debaixo de Paris, que é uma rede gigantesca de túneis, que hoje é objeto de visitação turística, um pequeno trecho, uma coisinha pequena, não sei se são quatro quilômetros só, mas eu não sei se são 500 quilômetros ou 300 quilômetros de túneis debaixo de Paris. Então, a maçonaria era natural que ela acontecesse nesses lugares discretos, ou assim, ou em sótãos, me parecendo aí ser a experiência londrina, porque os porões de Londres eu creio que não dão muito certo porque ele tem água, Londres tem muita água no seu subsolo, tem ligação com as cervejarias, de tanto extrair a água do subsolo, o lençol freático subiu, e é uma longa história essa outra tradição da cerveja em Londres. Mas, então, se se reunia em lugares discretos, seja no sótão ou seja, nos porões, que difere por completo da maçonaria que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma instituição pública, na rua, com prédios enormes, com presidentes usando utensílios maçônicos, em vias públicas, com seus templos enormes, visíveis, porque no contexto dos Estados Unidos, na revolução, na construção do país, dos Estados Unidos do Norte, os princípios liberais eram a grande força. Então, a maçonaria sempre teve essa capacidade de captariar as ideias do momento. E ela foi esse espaço de sociabilidade nos Estados Unidos, fabuloso, para poder fazer parte desse processo. Ganhando aspectos mais públicos do que, por exemplo, nós achamos no Brasil. A maçonaria nos Estados Unidos, ela tem um aspecto público de maneira muito mais tranquila do que esta solenidade que nós tratamos ela em países como o Brasil ou de influência francesa. E esse 1800 surgiram, então, muitas figuras que não só pensavam a filosofia política, e aí nós vamos entender o grande movimento de formatação dos Estados modernos, é fundamental quando a gente fala em teoria do direito, teoria do Estado, como que filosofia desse período marcou profundamente, obras de Hans Kelsen, grandes jus-filósofos, todos eles terão aí essa, se alimentarão desse contexto de discussões filosóficas. Pois bem, para além dessa discussão da filosofia política, surgem algumas figuras e eu quero falar desta e encaminhar para o final aqui desse texto, desta videoaula. surge uma curiosidade por algum tipo de conhecimento capaz de revelar as estruturas humanas nesses fins de 1800. A psicologia ela se desmembra da filosofia, deixa de ser a psicologia racional que vinha lá desde Aristóteles na obra dele de ânima e a psicologia começa a ter uma relação com a biologia e hoje nós poderíamos chamar de medicina. Então, neste contexto, há um esforço da ciência, devemos lembrar do fim do século de 1800, Freud e outros pensadores que já estavam em atividade como Breuer e vários outros pesquisadores em Paris que estavam na pesquisa de saber o psiquismo humano e etc. Essas sociabilidades também encamparam esses assuntos. Dentre essas figuras, nós poderíamos ainda falar de Mesmery com grandes contribuições nessas coisas, nessa dimensão, uma contribuição renomadíssima desse contexto um pouco antes, mas durante todo esse século, a tradição que se forma a partir de Henri Encossier, mais conhecido como Allan Kardec, quer dizer, toda uma investigação sobre o psiquismo humano, como que funciona, como que não funciona. Lembro ainda de Flamarion, que hoje é patrono, se não me engano, da astronomia, astronomia na França, do Observatório Astronômico da França, isso com certeza, que era um espírito que fazia investigações da mente, de outros planetas, é uma pessoa extraordinariamente interessante do ponto de vista cultural. E desses grupos, entre eles o espiritismo, também nós temos uma mulher que funda uma tradição e dessa tradição surgem outras tradições. Madame Blavatsky, simplesmente esse é o nome dela, esse livro, O Babuíno de Madame Blavatsky, o título é muito infeliz porque ele vira um título jocoso, dado a seriedade que o autor trata o livro e dado a quantidade de informações preciosas que o próprio livro dá sobre a própria Madame Blavatsky. um contexto machista, uma mulher que consegue produzir um tipo de saber viajando por várias partes do mundo, Nova York, Índia, mais antes Egito, mais antes vindo da Rússia, Paris, Londres, e essa mulher aglutina um volume de conhecimento que é extraordinário e que perdura no tempo até os nossos dias. As suas obras, Véu de Isis e dentre várias outras, se propõem a fazer investigações que transita entre uma filosofia, uma filosofia da espiritualidade, explorações sobre o psiquismo, ainda que em estado mais filosófico da reflexão. Esta senhora consegue, portanto, trazer tradições da Índia para o Ocidente, fazer intercâmbios e mobilizar pessoas. O livro se dedica muito a falar este assunto e eu encaminho para o final exatamente tematizando isto. Estes grupos, dentre eles, o que é fundado pela Madame Blavatsky, ainda que o dela não faz isto, mas outros fazem, fundavam-se grupos fraternais e estes grupos fraternais se dedicavam e se interagiam mutuamente nesta produção do conhecimento, nesta dinâmica de interação de pequenos grupos para produzir conhecimentos. Este diálogo interfraternal é fundamental para a produção de saber. Sozinho a gente não produz muita coisa, a não ser angústia. Madame Blavatsky, então, é um fenômeno que eu aprecio profundamente porque foi uma mulher que rompe com o seu tempo enquanto mulher se coloca num lugar de fala e de empoderamento, diríamos hoje, extraordinário. Mas a teosofia, que é o grupo que surge a partir da sua tradição, das suas considerações, ele permite interações com outras reflexões e com outro saber. Porém, outros grupos menores que surgem depois dela, esses grupos com muita frequência não têm esta experiência e é aí que eu quero chegar. Tanto as tradições maçônicas que discutiam filosofia política e por isso tinham que ficar fechados, outros grupos que surgem a partir da experiência da teosofia e esse livro se dedica a fazer essas indicações como ele cita no livro Max Handel que funda uma tradição que ele chama de Rosa Cruz depois ele cita Rudolf Steiner que funda a antroposofia que está na base do laboratório Veleda da agricultura biodinâmica que está na base da pedagogia Waldorf é outro movimento extraordinário do ponto de vista cultural mas havia a tendência desses outros grupos de não fazerem referência de onde eles estavam interagindo em geral mantendo discreto esse processo não é o caso da antroposofia que no livro A Arte de Educar de Rudolf Steiner que fundamenta a pedagogia Waldorf ele discorre longamente sobre a obra de Arthur Schopenhauer citando sobre os processos da vontade que aliás é uma proposta pedagógica que eu aprecio muito mas outros grupos literalmente esconde de quem ou com quem ele interagiu antes de formatar aquela metodologia e infelizmente acabam virando processos que aí se ingestam no tempo porque quando não faz a interlocução e já no processo de exposição tem a tranquilidade de dizer que esta metodologia era de Beltrano aquela ideia era do outro e nós aqui estamos fazendo esse processo de interação e criando a nossa singularidade esse processo acaba sendo o que nós chamamos de endogamia é o grupo que parece que se reproduz só dentro de si e isso despotencializa o grupo é claro que temos que analisar cada caso para não fazermos aqui acusações indignas dentro do movimento espírita uma referência pessoal minha é o Valdo Valdo Vieira com a conscienciologia um trabalho extraordinário que também procura manter aí uma interação uma oxigenação muito positiva mas nem todos os grupos fazem isto a nossa metodologia AMF3 faz exatamente isto nós propomos um avanço a manutenção exatamente desta fraternidade como processo fundamental estético pedagógico mas nós temos a tranquilidade exatamente de dialogarmos com os métodos que existem dessas fraternidades para propor o nosso processo de sociabilidade seja auxiliar grupos a se construírem como sociabilidades nossa assessoria de fornecimento das metodologias pedagógicas apropriadas nas articulações apropriadas quanto as atividades de cursos mesmo filosóficos uma filosofia prática que precisa e demanda algumas questões metodológicas para que nós mesmo não frequentando uma faculdade possamos exatamente praticar a filosofia não para ser um professor universitário um professor acadêmico mas para fazer uma outra coisa que a filosofia faz há muito tempo que é a filosofia de vida viver segundo um princípio quando nós pegamos todos esses grupos que aqui denomino de sociabilidade que eu estou citando antroposofia teosofia os espíritas vamos observar que eles são isto o que as pessoas não compreendem no geral é como elas não compreendem da filosofia como um todo conhecem bem pouco de filosofia elas não conseguem ligar uma coisa com a outra é só isto mas são escolas filosóficas que tem um método e que interagem entre si as suas metodologias o que algumas acabam fazendo é meio que escondendo as suas origens e meio que querendo evitar a interação o próprio material da sociabilidade maçonaria que é o maior movimento no Brasil o objeto dos meus estudos a qual eu me referencio com muita frequência exatamente por apreciar a sua metodologia e o seu alcance em território nacional brasileiro o próprio material dessa metodologia também faz referências às outras metodologias ele não esconde em nenhum momento isto essa história de segredo o seu entorno é muito mais um jogo de marketing do que condizente com a realidade é uma instituição registrada na junta comercial é uma instituição que as suas atas de reuniões são registradas nas juntas comerciais os seus livros se vendem aos montes nas livrarias os seus manuais estão na internet para ser baixados ou seja o segredo é muito mais um atrativo pedagógico de curiosidade e tem muito mais relação com a ideia pedagógica de provocar o aluno para que o aluno queira conhecer as estratégias de venda se utiliza muito essa estratégia de despertar a curiosidade na pessoa para que ela venha conhecer mais a nossa metodologia portanto de sociabilidade ao qual a gente se dedica a estudar é justamente manter o aspecto fraternal da interação porque nas teorias psicológicas nas teorias pedagógicas a interação humana não é uma coisa que a gente pode descartar para nós pessoas se a gente não se nós não nos interagirmos nós não vivemos então não é uma opção então a minha metodologia é proposta para interações de pessoas a minha área de pesquisa e de conhecimento é a pessoa humana não faz sentido eu não me não querer me envolver com pessoas não querer interagir com pessoas não faz sentido nenhum então essas sociabilidades tem esse aspecto fraternal porque ele para além dessas sociabilidades a própria ciência comprova a nossa necessidade de nos interagirmos e a novidade é que exatamente a gente propõe a interação pública ou uma interação que eu chamaria de uma interação às claras que propõe o diálogo entre as várias sociabilidades e algo que não pertence a uma sociabilidade como é explicitado em todos os cantos da maçonaria ou mesmo na teosofia obviamente que não é patente dessa instituição pode ser apreciado e aproveitado por outros a metodologia pedagógica de uma escola não é privatizada que não possa ser usado na outra metodologia na outra escola sobre sociabilidade era isso e é isso que eu quero te dizer nesse vídeo introdutório terminamos aqui com esse livro muito bonito sobre o babuíno de madame Blavatsky que narra fala detalhes destas sociabilidades como a teosofia antroposofia rosa cruz e os seus fundadores como que eles eram pessoas que interagiam com os outros e como foram pessoas extraordinárias que conseguiram traduzir ideias em mobilização de pessoas que se congregam que se reúnem em torno de princípios filosóficos precisamos ampliar o que é definição de filosofia coisa que também fazemos nos nossos cursos muito obrigado por sua atenção e até uma próxima aula ou vídeo que se o que é o que é que é o que é o que é